Música Gente, bom dia! Oi! Hoje não teve, ontem não teve o vlog porque Nós fomos no Bloomenade, chegou a tarde e hoje a gente vinha no Beto Correndo Daí a gente vai editar e colocar os dois E olha onde a gente tá, que bacana! Olha! 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 Música 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 O povo do parque inteiro está na fila da Fire Whip Olha, a partir daquele ponto eu moro e se entendo Gente, está mais de duas horas A gente vai dar cinco horas aqui que era hora Aí chega lá Nunca peguei aqui Já peguei lá na entrada Eu também achei tudo Eu e Arthur aqui na fila do Tibu E a gente está esperando Para ver se vai dar para consertar Mas eu não sei Olha, eles estão consertando ali Tem uma sala grande assim esperando Mas eu não sei se vai dar um pequenininho Probalho dentro Sei lá Gente, eu encontrei A gente encontrou a Luiza aqui Mas eu não sei se vai dar um pequenininho Não sei se vai dar um pequenininho Não sei se vai dar um pequenininho A gente está pasando A gente está dando um pequenininho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, olha a fila do trenzinho. Some. Ai, gente, olha que linda essa parte. Tá zoando que já começou a mania da Disney. A lojinha, você sai do brinquedo, sai dentro da lojinha. De coisas da atração. Depois nós vamos aí ver. Gente, que lindo que ficou essa parte. Ficou muito lindo. Gente, ficou muito lindo, ó. Chimp's Bazaar. Gente, essa parte do Madagascar tá muito linda. Só que, tipo assim, eu tava esperando que eles tivessem construído um lugar novo, sabe? Tipo, mais coisa. Não construíram novo, mas isso aqui é novo, ó. Não tinha isso aqui. Eles fizeram um paisagismo muito bonito, assim. Tipo, muito, muito lindo. Favoraram. Muito, muito massa, eu achei. Gente, nós estamos no Madagascar. É, que lindo. Gostei a dizer, nós estamos aqui há uma hora e meia na fila. E aí tem a plaquinha de mais uma hora e quarenta esperando. Muito legal. Tem uma baguinha de um, muito bom, não é, né? Que bom. Que bom. Tia Vânia ali também. Eu. E aí tem uma barraquinha de snacks. E a minha boca tá cega, a gente vai comprar alguma coisa. Passa para os lanchinhos. Olha o que eles aí estamos fazendo. Água gelada na nuca. Porque é da muito calor. Ai, delícia. E meu cabelo zoado, você é gregado. Estou tomando puro suco da cevada. Puro suco da cevada. Bavária. Bavária. Aí, o que o calor não faz? Olha eu. E a Carol tá ali. Continua ali. O que o calor não faz? Falou aí, Arthur. Oi. Oi. Tchau. E a Carol tá aí. Oi. A gente vai se preparar para guardar essa câmera. Olha que lindo, gente. O foco aqui. Não quero parar de florzinha dessas. O deusão. A Carol tá sojenta a paralisação sob inmas condições climáticas. Olha. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto